Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Fritas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Pra você que está sofrendo por amor, porque estão separados, talvez a pessoa amada esteja até com outro ou outra. Mas não se desespere. Essa magia vai unir vocês dois e nunca mais vão se separar. Vou passar pra você, passo a passo, bem devagar, pra você fazer e voltar a ser feliz definitivamente. Você vai precisar de um vidro de água, de flor de laranjeira. Você vai escrever o nome da pessoa amada lápis em um papel, sem linha, um papel branco. Aí por cima do nome dele, você escreve três vezes o seu nome. Vai por açúcar por cima. Pronto. Você vai pegar essa água de laranjeira, vai abrir a torneira e vai despejar um pouco da água de laranjeira na água corrente da torneira. Despeja quase que a metade. Aí depois você vai na água, na flor de laranjeira que sobrou dentro do vidro, você vai colocar os nomes escritos dentro do vidro. Vou falar perfume, flor de laranjeira, muitos falam água de cheiro, mas a flor de laranjeira. Você já colocou os nomes dentro, então você vai acabar de encher o vidro com açúcar. Tá bom, meu bem? Aí você fecha o vidro e junto com o vidro, mentalizando, fazendo os seus pedidos a partir da hora que começou a fazer a magia. Mentalize, faz os seus pedidos para o seu anjo guardião, para o universo e terminou. Fechou o vidro, vai pegar esse vidro e vai colocar junto com as suas roupas íntimas. Isso significa que você vai manter essa magia para sempre, porque se ele estiver distante, ele vai voltar ou ela vai voltar para você e vai ficar definitivamente completamente apaixonado ou apaixonada. Faça, faça e vai ser feliz, porque nós estamos aqui para ser feliz, mas para ser feliz nós temos que ter atitudes, tá bom, meu bem? Então devemos apelar para o plano espiritual e assim, se nós tivermos atitude, Deus, o universo, a espiritualidade no geral vai nos ajudar, tá bom, meu bem? Lembrando, lembrando, em fevereiro vai fazer 49 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário nos fundamentos de Umbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de bujos e o baralho de cigano. Não atendo telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Todos os meus clientes que eu atendo para trabalhos ou consultas é pelo WhatsApp e os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.